Música Bem pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Mais uma vez a gente está aqui invadindo a sua casa com o nosso programa Titi O programa de hoje é uma coisa muito legal Porque eu estou recebendo, aliás, ela está nos recebendo na sua residência Lousie, Lousie Aparecida Barros, Lessa, adoro esse nome Não posso esquecer esse nome, Lousie, nós temos uma história de vida Mais conhecida como Lousie Doces, finos e originais Ou então Lousie dos Doces É uma amiga de muitas datas, nós já vivemos assim, bons momentos, graças a Deus E hoje a gente vai, o nosso programa hoje é recheado Porque tem uma parte que ela não sabe ainda, que ela só vai saber depois que o programa for no ar Vou fazer um ping pong com ela E a segunda parte, nós estamos recebendo várias pessoas Que estão assim, falando O que é a Lousie O que elas acham de Lousie Você só vai saber no dia, é surpresa o nosso programa Gente, mas é muita surpresa É muita surpresa, minha Lousie Meu Deus, eu abro minha porta e eu não sei de nada Não sabe de nada, tá bom? Lousie, hoje boa noite, né? Porque hoje já são 11 de novembro, já são 7 horas da noite Mas o nosso programa passa de manhã, de tarde, de noite, de madrugada Então a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia, boa tarde, boa noite É um prazer recebê-lo Certo, agora, quem é Lousie? Uma pessoa muito simples Uma pessoa guerreira Uma pessoa determinada E que ama o próximo Certo, uma paixão? Os doces Uma grande alegria, Lousie Ver a minha equipe feliz é uma grande alegria Uma tristeza Ingratidão É um CD que faz parte da trilha sonora da sua vida Ih, gente, são tantos Mas tem um que você gosta muito Um que eu gosto muito Ah, é o Queen Minha paixão Uma peça que não entra de maneira nenhuma no seu guarda-roupa Nossa, mas você também é pouco É, tem que ser, é bem que pouco O pessoal quer saber O que você jamais usaria? Não gosto muito de babado Ah, babado, babadão Babadão, babadão Babado, cheio de babado Não, babado, não Ótimo Um perfume Hum, Daisy Da Marco Jacobs Ai, cheio Amo Um prato Hoje eu tô com medo Ah, é? Depois eu não sei Eu senti o cheiro E olha Eu olho Um prato Hum, amo massa, gente Amo pizza Amo massa Massa É mesmo Pão Um pão gostoso Maravilhoso Aliás, em Corteiro Tem uma menina agora Que tá dando um show É, fala pro gente Quem é Maria Linhaça Extraordinária É mesmo, olha Dica de... Você conhece? Aqui Eu não conheço não Vamos entrevistar essa menina, olha Olha, vale a pena Também uma guerreira E um produto maravilhoso A nossa cidade É uma cidade De um celeiro artístico Muito grande Certo Tem muitos artistas Em todos os setores E essa é uma menina Que vale a pena entrevistar Nossa Uma cor E eu amo Marrom Marrom E eu não combino Com Roberto Carlos Roberto Carlos Tem uma cor de marrom Eu amo marrom Você ama marrom Um cantor Um cantor Nossa, são tantos É... Deixa eu lembrar Um que você... Nossa, agora... Agora, o que eu faço? Não sei Fala, Luzia O que você acha? Um cantor São tantos Um que você gosta muito De pôr Esse marcou a minha vida Não é especial Ah, gente É um conjunto Pode ser? Pode ser, ué Então, 14 bis Marcou a minha vida Ótimo Marcou a minha vida Exposição em Cordeiro 14 bis, lembra? Ah, tempo bom Nós éramos felizes Não sabiam, né? Nós viemos naquele momento Agora gostamos Viver esse momento Eu acho que a gente tem que valorizar o momento Com certeza É o que a Cordeiro do Futuro precisa? Nossa Eu acho que a Cordeiro do Futuro Precisa sabe de quê? De muita verdade Sabe? De muito trabalho De muita vontade É isso que precisa Muita transparência Sabe? Muito bem Amizade tem cheiro E tem gosto de quê? Amizade Tem gosto de açúcar Sabe? Uma doce, né? É a minha vida Uma amizade verdadeira É tudo de bom E cheiro Amizade tem cheiro de quê? Flores Flores Mostração do ano? Eu amo o outono Um livro? O Pequeno Príncipe Ah, gente É o livro que marcou a vida de todo mundo O Pequeno Príncipe O Pequeno Príncipe é assim Sempre que eu vou presentear alguém Você dá o Pequeno Príncipe Eu acho que todo mundo tem que ler a essência Ler o livro e ver a essência da mensagem Sabe? O mundo seria diferente Com certeza E engraçado Sônia Marra Um beijo Sônia Marra Um beijo de medo Sônia Marra outro dia fez um comentário Seguinte Se você ler o Pequeno Príncipe na adolescência Você tem uma visão Na fase adulta você tem uma outra visão E na fase madura Você tem outra visão É muito engraçado Gente, sabe como é que eu faço? Olha, eu tenho o Pequeno Príncipe na minha cabeceira E todas as vezes que eu leio e releio Porque não foi uma vez só São inúmeras Eu vou sublinhando E é isso aí que ela disse Sabe por quê? Porque lá atrás eu sublinhei um trecho Hoje eu já sublinhei outro E é isso mesmo É um manual de cabeceira O manual da vida Com certeza O Pequeno Príncipe Você é uma pessoa muito viajada Dona Belinha tal Dona Belinha foi e sempre será Era uma lady, né? Uma pessoa Uma pessoa que ela chegou, chegando, ficou e vai ficar pra sempre Sempre Tem uma passagem da Dona Belinha Na época a gente fazia teatro no Cordeiro Meu grupo chato Aí foi quando eu a conheci Eu conheci assim Ela era Belinha Quem são vocês? Aí comentamos Ela falou assim Zica? Eu já ouvi falar Aí começou Eu falei assim Poxa vida Comprou Foi No final Foi lá conversar conosco Entendeu? E assim Foi uma coisa maravilhosa E foi Flix O musical das cores de Ziraldo Não pra gente Aí dali que eu comecei a conhecê-la E era uma pessoa Eu tenho um livro que ela trouxe pra mim Da Leda Nagri Era uma pessoa muito estudiosa E realmente está na andar de cima É Assim Cuidando da gente Dona Belinha Com certeza Eu tenho certeza Muito especial Lousia Um doce Que você Todos são perfeitos Né? Quem conhece a sua produção Mas um doce que você fala assim Gente Esse é a minha cara Esse é o carro-chefe Da Lousia Doces Finos Eu amo a laranjinha recheada Ela é leve Ela é sofisticada Ao mesmo tempo Ela é simples Sabe? Enfim Eu acho que a laranjinha Tudo de bom Tá Você falou uma vez pra mim Que o doce você precisa comer Primeiro com os olhos Pra depois o paladar Com certeza Continua ainda essa Sempre Sempre Sabe? Tudo que você olha E que você admira Você tem vontade de ter Né? E quando você olha O doce Você percebe A joia que é Sabe? A vontade em ter Em comer É muito maior Então O primeiro impacto Tem que ser o visual Depois Quando você degusta Agora Lousia Deve ter acontecido isso Né? Você está em uma festa Né? Você montou a sua mesa E as pessoas Algumas pessoas Não saberem quem é você A mentora Daquilo tudo Juntamente com a sua equipe Qual a sensação De você estar em uma festa Ao lado de sua mesa Ouvir As pessoas elogiarem O seu trabalho Gente É tudo Tudo de melhor Que existe Sabe? Você estaria de uma forma Que as pessoas Não te conhecem E depois Você começa a escutar Nossa Você já viu esse doce? Você viu? Nossa E esse? E aquele? Sabe? Você vê aquele Aquele gran finale Em volta da mesa Aquele ti-ti-ti Essa é a melhor recompensa Uma coisa que eu achei Muito interessante Quando a sua fábrica Deram lá no Rodolfo É uma funcionária sua Ela saindo Eu estava vendo Aquela de Oneida Estróle Ah um beijo Oneida Agora eu lembrei Outro Oneida Um beijão Outro Muito querida Não posso esquecer Minha vizinha Ariana Quando eu falei Que ia vir entrevistar Ela disse Aquela mulher chique Ariana Ariana não tem nada disso Ariana Ela é do povo É gente igual a gente Eu sou igual a todo mundo Não tenho nada de chique Por favor Aí Loseia Uma funcionária sua Que eu não me lembro o nome Aí eu falei Trabalhando até agora Sai além do horário Ela falou assim Tá cansada? Ela falou assim Cansada mas muito feliz Aí eu falei assim Mas por quê? Olha Loseia Que coisa mais linda Porque a Loseia É uma benção Na minha vida Todo mundo trabalha lá Então a gente fica Dias de De maior produção A gente fica feliz Então isso para um patrão Né? Isso é Loseia Não tem preço Aquilo marcou Assim eu falei Gente Tão eu ter vontade De falar isso com Loseia Agora eu estou falando isso Para todo mundo ouvir Né? Agora isso assim É muito legal Porque o patrão Geralmente é o carrasco É aquele que exige Agora você não é isso Eu percebo Né? Eu mexo muito com os meninos Com o Pablo Com o Júnior Que foi um aluno Que é um doce de pessoa Né? Você vê que eles Vestem realmente A camisa da empresa Isso é coisa rara Para você Como é essa sensação? Eu não tenho Não existe patrão Nós somos uma equipe Uma equipe Que só faz sentido Para mim Quando essa equipe Funciona como equipe Um respeitando o outro Um colaborando com o outro Um cedendo Sabe? E é isso que eu faço Da minha equipe Sabe? Eu não sou nada Sem eles E eles também precisam Da Luzier Então nada do que Mais justo Sabe? A gente ser amigos Ser uma equipe unida Certo Dessa forma que eu penso Com certeza E eu passo isso para eles Passo mesmo Luzier Eu vou encerrar o meu programa agora Porque a segunda parte Você não vai saber Porque você só vai ver Quando você receber o link Tá? Meu Deus Nós entrevistamos Nós entrevistamos assim Algumas pessoas Infelizmente São inúmeras pessoas Mas algumas pessoas Marcantes na sua vida E elas vão deixar Para você um depoimento Tá bom? Gente, que lindo Tô encantada Você vai amar Você vai amar as pessoas Assim Falaram Só tem elogios para você Ah, que lindo E mais uma vez Eu fico muito feliz De estar podendo assim Compartilhar Com o pessoal Da tv.com O pessoal de Cordeira Cantagala Macuco E Monerá Que bacana Essa pessoa Que assim As pessoas acham Quando te ver Na revista Te ver Na Maria Braga Te ver No Rony Vom Nossa É de Cordeira Então isso Para mim é um orgulho Tá? Ontem Só um instantinho Ontem Eu fui convidada Para fazer um programa Na Globo Mas eu não posso contar Ainda Porque Nós ainda estamos Mas pode ter certeza Que se fechar Você será a primeira pessoa Nossa Olha Primeiro Olha que beleza Certo E eu quero dizer também Para você E para toda essa equipe Tá? Nunca desista do seu sono Nunca desista de lutar Tchê 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 tch